Oi, meus amores! Oi, gente linda! Eu estou aqui na minha humilde residência e, é claro, experimentando os meus lindos micro vestidos. É, galerinha, lindos e lindas, que acompanha a loira traiana. E, é claro, eu já coloquei esse lindo amarelo e agora estou, vou experimentar esse lindo na cor de rosa. É, gente! Olha, gente, eu quero dar uma dica para vocês, as meninas que me acompanham aqui no TikTok, no Instagram, no YouTube e quero falar para vocês que eu estou dando dica para vocês que é os vestidos super diferentes. Olha como é diferente! E outra coisa, gente, 35 reais eu pago nesses lindos vestidos. Nem tirei etiqueta ainda! É, a loira traiana é dica de moda também! Olha que lindo! Aqui é a parte da frente e aqui é a parte de trás. Sabe o que eu estou me sentindo? Aquela, sabe aquelas dançarinas, gente? Oi! Eu estou simplesmente apaixonada por esses lindos vestidos. Esse daqui é na cor amarela e esse daqui é na cor rosa. É, gente, é estilo da loira traiana. Então, acompanha aí sempre a loira traiana nos biquínis, nos biquínis, vestidos e, é claro, super diferente. Olha que vestido lindo para você chegar numa balada e arrasar. Esse é na cor rosa e esse é na cor amarela. Gostaram? Eu estou simplesmente apaixonada por esses lindos vestidos. Então, continue aí, seguindo a loira traiana. Beijo! Até o próximo! Fui! Tchau! Tchau!